Olá meus amigos sejam bem-vindos mais um vídeo no canal meu nome é Martão Boazvedo falo-vos a partir de centro de Moçambique o país que está na costa oriental da África Austrália neste vídeo está começando diferente como como estão a ver estou na rua estrada nacional número um estou começar este vídeo muito diferente porque irei vos mostrar o mercadão daqui da localidade de Niamadze Khanda aqui no distrito de Gorongosa não pore o vídeo fique atento e vamos nisso meus amigos estamos na rua como pode ver né esta estrada nacional número um como podemos ver que aqui é as casas estão uma distante de outra como pode ver esta casa aqui tem mais aquela ali 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 no fundo assim e essa faixa toda como estamos a ver aqui é na localidade mas não tem umas casas próximas né aqui é uma é uma chamba onde que algumas pessoas cultivam coisas dele tipo uma pira e milho e muito mais aqui é na na praça né na praça do geloso digamos aqui quando chega o feriado eles depositam a coroa ali né tem uns poucos brincando ali como pode ver né esta rua aqui muito mais não é muito movimentado né quando chega esse tempo aqui não é muito movimentado é muito movimentado principalmente nos dias de feriado ou dias laborais hoje e final de semana ou como poder ver tanto como pessoas ou carros estão silêncio e aí na nessa rua desde que sei da minha casa até agora sou o único carro que me passou aqui é diferente com os outros outros países né os outros países tipo países sub ou desenvolvidos não passa ou não passa cinco seis minutos sem passar uma aventura por aí mas agora não só esta segunda moto que está a me passar é que também é final de semana né torna difícil a gente se movimentar se movimentar se porque estão de folga as pessoas né como pode ver né aqui tem essa essas casas tem esse lado aqui uma loja que está se erguer e os blocos estão se arranjarem aqui nessa casa aqui como podem ver há muitas frutas tem frutas de abacateira como poder ali essa casa está próximo das outras como poder ver essas essas e atenção meus amigos para quem não conhece esta localidade que é um moçambicano essa localidade aqui já está eletrizada há 12 anos bem já tem corrente elétrica da caorra baça só desde o ano ano de 2021 e esta casa aqui era era central elétrica esta casa como poderá ser a uma casa central elétrica é que tinha uma um gerador daí abastecia as pessoas né abastecia corrente as pessoas mas as pessoas pagavam mensalmente em dinheiro monetário não é como hoje em dia como se paga como se paga como se paga carteleque mas antigamente pagava-se dinheiro monetário quando chegava no final do mês pessoas iam pagar nesta casa aqui um certo valor consoante os gastos que cada pessoa fez e durante anos de 2010 para 2000 para 2014 e 15 é o gerador ficou um pouco suspenso já não estava funcionando mais e parou a população reclamou reclamou e daí que no ano 2021 já houve a corrente elétrica da caorra base e aqui estamos na famosa ou seja no famoso mercadão de Nhamatzi rocha administrativa de Nhamatzi como podem ver as bancas são essas muito agrupadas mas sem movimento como hoje se trata do final de semana esse movimento da localidade como que né movimento da localidade muito fraco e essa diversão venda de roupas e venda de roupas aqui como vai mais veja como que é o comércio aqui esse comércio de tomate não tem umas bancas próprias né como podem ver essas essas cabanas é o mandanil como vai Charton como vai bom 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 já bom pode ver né que é o comércio de espeto de carne de porco não é tão desenvolvido né como pode ver aqui como eu expliquei no vídeo anterior que esses são são nossos fogões aqui em moçambique né usamos três pedras em fim de assegurar a panela não temos condições para nós fazer aquelas aquelas panelas próprias né então nós usamos as pedras e enfiamos as as lenhas no espaço que restar e daí colocamos ao lume as nossas panelas é isso meus amigos né nosso mercadão é este não tem muita evolução né boa tarde gente esta barraca onde que as pessoas passam refeição né esta é uma única tem muitas como pode ver tem muitas construções aqui novas a separaram é que o dinheiro aqui dependência sempre esperam um certo tempo para ter o dinheiro daí para algumas coisas que eu acho né veja não tem nem movimento esta é uma das praças onde os moto táxi para aqui para levar certas pessoas aqui está menos movimentada hoje devido e final de semana gente já é noite veja como que noite aqui na minha localidade o mais engraçado aqui é um lugar tanto movimentado e para nós vermos aqui onde tem aquelas lâmpadas ali e na escola esse lado a lado o direito e na na no mercado portanto aqui veja como que são as luzes aqui é um posto depois salta outro posto e outro tem luz portanto aqui se vive desta maneira temos a corrente elétrica mas estamos sem iluminação própria portanto estamos a encerrar mais um vídeo no canal para quem gostou do vídeo é só deixar o seu like e continuar a seguir a página